Música Seis, três, preto E sete pontos Preto, vitória Vem cá, na mesa Olha só, Caciso Olha esse bagalho aí, Caciso Primeiro lugar no grupo D Pedro e Luan E segundo lugar, o grupo D Música Ok? Agora a gente vai para o grupo E Olá, eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipuá Suébi, estamos aqui em Bambuí, na Praça Lucas Peão Onde está acontecendo aqui O primeiro torneio de pingue-pongue E nós vamos falar aqui Com o Alexandre Oliveira, né Que ele é um dos principais organizadores Aqui do evento, junto com o Tarcísio Anderson de Souza Alexandre, quantas equipes Temos aqui hoje e como são divididas? É, então Boa tarde a todos Eu quero agradecer Primeiramente a Deus A gente está aqui, né Agradecer a prefeitura de Maricão A nosso prefeito Fabiano Horta E a Renata Machado Que abraçou O nosso esporte Chamado pingue-pongue Botou essa mesa maravilhosa aí Não só aqui Como tem lá em Ponta Negra também E outros lugares da cidade aí Então a gente quer dizer o seguinte Como o pingue-pongue Já virou um hobby aqui Dos moradores, né Jogarem todo final de tarde Entra pela noite Nós resolvemos junto com a rapaziada aqui Fazer esse primeiro torneio de pingue-pongue Que é o tênis de mesa, né Mais coisa que o tênis de mesa E a gente fazer essa brincadeira legal E a gente querendo que a prefeitura Também abrace com mais carinho Essa causa Envolva a Secretaria de Esporte Pra trazer mais uma cobertura pro evento E a gente trazer até uma premiação melhor Para os atletas Isso foi o nosso pontapé inicial A gente tendo a visibilidade dos bairros A gente fazer esse primeiro torneio Aqui em Bambuí E agora Um amigo tá aqui lá de Ponta Negra também Já chegou aqui Tem uma mesinha lá Ele é lá de Ponta Negra A gente vai tentar já Levar lá pra Ponta Negra também O próximo evento Mas a gente quer que a prefeitura Abrace mais Esse esporte do tênis de mesa O pingue-pongue E quais são os prêmios aqui hoje? Hoje nós fizemos Cinco troféus simbólicos ali De primeiro ao quinto colocado Que foi um custo Que a gente arrecadou Entre amigos mesmo E foi por conta própria nossa Que a gente comprou Os troféus Vem cá Você tá falando aqui No caso Que esse evento Vai ser itinerante Pretende ser itinerante Isso Independente De qual for A proporção do evento Que tá acontecendo aí Hoje a gente levar pra outra cidade Mas aqui em Bambuí A gente vai manter Sempre esse evento Sempre ter o torneio E o campeonato aqui em Bambuí Ponta Negra Eu já garantir pra ele 50% que já vai ter lá em Ponta Negra Depender do apoio da prefeitura aqui E outras coisas A gente vai ter Depende agora do amigo ali Fazer uma reunião lá Com a galera que joga lá E ele marcar a data lá A gente vai levar a estrutura pra lá Hoje aqui no caso Só tem pessoal de Bambuí Ou tem outros locais também? Não Hoje tem gente de Itapeba aqui Centro de Maricá Tem gente de Quem errou aí? Alguém errou aí Tem gente de Itapeba, São José E Cordeirinho Guaratiba E a maioria aqui de Bambuí Foram 32 atletas Parabéns mais uma vez Aqui Vera Lúcia da TV E tá aí com a sua imagem Deberta o vídeo E tá aí com a sua imagem